Música 3, 2, 1 Per aquest i jo podem ser amics, bons amics, per sempre Podem ser amics, bons amics, per sempre Podem ser amics, bons amics, per sempre Podem ser amics, bons amics, mics, mics Quan jo estic al camp, o a l'espai jo Miro al meu voltant, i sempre veig a tu T'estimo tant tant, que estic supercontent I sempre estem junts, sempre anem rient Perquè tu i jo ens mirem, i no cal que parlem Si d'estim t'enfadat, tu em poses content Em fas un petonet i em dius que tens I el problema no existeix, tot ha desaparegut Que siguis gran o petita, no vas, no és important Ho, 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 ho ho, ho 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 Amigos, amigas e podemos jogar Porque tu e eu podemos ser amigas, bons amigas, para sempre Podemos ser amigas, bons amigas, para sempre Podemos ser amigas, bons amigas, para sempre Podemos ser amigas, bons amigas E me passo genial Quanto é que a mamã nos vai pinhar E a minha irmã nos vai pinhar Esmerita que não sente maragas, amigas em las primas Seis canopá, tanto vasco é dificuldade Tantos noves contín que salto os versos aros Seis da España, na rua, na rua, na rua Mais que a mim mesmo custo. Eu só quero que sejam bons amigos. E podemos jogar por tu e eu podemos ser amiz. Bons amiz para sempre. Podemos ser amizıyoruz. Bons amiz para sempre. Podemos ser amizados. Podemos ser amizados. Porque tu e eu podemos ser amiz hoje. Poder ser amigos Porque tu e eu já somos amigos Poder ser 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 amigos